Fala como seja bem-vindo a mais um vídeo desta vez retornando em Forza Horizon 2 É pra gente continuar nossas sagas, é pra gente ver o Forza Horizon 4 demo que vocês curtiram muito E às vezes vocês três que assistiram, muito obrigado Vamos lá então para o nosso próximo desafio Que nos aguarda Ok, isso foi bom, e parabéns para todos os nossos vencedores Agora a próxima etapa deste pegar a estrada nos levará para San Giovanni E lembre-se, isso não é uma corrida, são algumas das melhores estradas para pilotar em todo o mundo Aproveitem ao máximo Então é isso galera Espero que vocês gostem, vamos aproveitar a viagem Chegando no nosso destino e vamos ter nossa graça aqui, camuflada horrorosa Sávio desligando Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.